E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dark Palocotão e hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que tem aparecido na internet e tem me incomodado bastante, que é justamente a galera comparando multiversos com Smash Bros. Eu sei que pra alguns pode parecer uma coisa meio boba e fica bem óbvio que existem várias diferenças e por que que não dá pra comparar esses dois. Mas mesmo assim, mano, eu vejo bastante na internet comparando e sim, eu até entendo porque os dois são Smash Fighters ou Smash Plataform ou Fighting Plataform. Eu nunca sei exatamente como é que se pronuncia, mas eu vou explicar até um pouquinho mais resumido o porquê que esses jogos são incomparáveis. Não dá pra te usar um como exemplo e o outro precisa seguir 100%, mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, me siga nas redes sociais, links todos na descrição. Sem mais relação, simbora pro vídeo. Bom, vamos começar pelo básico. O Smash é um jogo pago. O que que isso significa? Isso significa que a equipe tem mais tempo pra ficar preparando ele pra entregar o resultado final e assim vender bastante. Sem contar que o Smash também é um jogo exclusivo, o que também faz o público e nicho dele ser um pouco mais restrito. Não tô dizendo que é pequeno. Aqui no Brasil eu acho pequeno, pelo menos eu nunca conheci ou ninguém nunca chegou pra mim e falou assim, vamos lá jogar Smash. Não, nunca tive isso. E isso que eu tenho em Nintendo Switch, mas eu tô ligado que lá fora, na Europa e principalmente Japão, o jogo é super respeitado. Mas beleza. Isso por si só já deixa ali super isolado, mas o que eu vejo bastante a galera comparar é principalmente conteúdo, porque o Smash tem personagem pra caramba e aqui eu já falei várias vezes que o principal do multiverso não deveria ser trazer personagem, e sim corrigir o jogo e trazer skins. E muita gente acha isso bizarro. Tem gente que fala que tem que ter personagem novo semana sim, semana não. E isso é muito bizarro, porque é muito personagem e não é fácil balancear um jogo de luta. E aí quando tu vai dialogar com essa pessoa, falando tipo, cara, não dá, multiversos não é assim, é um jogo live que precisa trazer bastante conteúdo e realmente, muitas vezes ele deixou a desejar, mas o ponto é, não dá pra te trazer tantos personagens assim. Primeiro que iria socar o jogo super rápido, segundo que iria desbalancear ele completamente, e terceiro que isso ia agradar só alguns fãs que iriam jogar durante dois dias que o personagem lançou e depois abandonariam o game. Isso ia ser um spam de personagem muito grande. E aí quando tu avisa isso pra essa pessoa, a pessoa sempre vai lá e fala, Ah, Dai, mas o Smash Bros. tem 80 e poucos personagens, multiverso tem muito pouco. Tá, vamos com calma. Primeiro que o Smash Bros. Ultimate é o mesmo jogo do Nintendo Wii U. Tá, ele tem sim alguns upgrades, mas assim como o Mario Kart também teve. E lembrando que esse Smash Bros. de Wii U é de 2014. Ou seja, é estupidamente antigo, é muito mais fácil tu cobrar um jogo de 2014 que tá aí até 2023 do que tu pegar um multiverso que só teve alguns meses de vida e vai ser fechado pra ser reaberto. Tipo, isso é uma comparação muito grande. A galera já queria um personagem sim, outro não. Sendo que a Player First Games ainda está tentando fazer algo com o jogo que não tá conseguindo. Pô, os servidores tão ruins e tudo mais, já fiz um outro vídeo sobre isso. Mas tipo, para pra te pensar esse intervalo que eu te falei. Desde 2014 existe o de Wii U. Eles trocaram a Anguini e aí fizeram o Ultimate. Ah, Daique, mas o Ultimate tem muito mais personagem que o Wii U. Sim, até porque o foco do Smash Bros. Ultimate era trazer tudo de todas as franquias. Mas aí que tá, eles trouxeram todo mundo. Só que os assets, os movimentos, o movie list ainda segue o mesmo. Um exemplo é o próprio Snake. O Snake do Nintendo 64 é o mesmo do Ultimate. Sim, pode ter alguns balanceamentos em outros personagens. Mas basicamente a movimentação, os movimentos, são os mesmos. Agora para pra pensar, o que é mais difícil? Tu copiar um personagem que já existe com todos os golpes e tudo mais. Ou criar um do zero. É óbvio que criar do zero é muito mais difícil. Então sim, Smash tem personagem pra caramba. Mas a maioria eles reciclaram do que já existia. E eu não tô tirando o mérito de Smash não, tá? Eu não sou um grande fã, mas eu pretendo dar uma nova chance. Eu tenho o Smash ali, mas eu nunca curti tanto. Eu pretendo começar a jogar, principalmente quando o multi parar o server. Mas assim, mesmo não tirando mérito, não tem como a gente negar isso. Pô, o jogo simplesmente pegou personagens que já tinha antes os mesmos movimentos e trouxeram pra cá. Só colocaram o personagem em uma textura melhor, por assim dizer. Outra coisa também que citam bastante é os estágios. E tem mais de 100 fases no Smash, que é fase pra caramba, mano. Nem eu sabia que tinha tanta. Mas, mais uma vez, muitas dessas fases, na verdade todas ali, eram tudo de jogos anteriores que foram retrabalhadas. Não tô dizendo que não dá trabalho, mas assim, é um jogo que não é de graça e ele tem um preço bem alto. Principalmente pra gente aqui no Brasil. Então, toda forma de trabalhar é diferente. Eles não tão fazendo as coisas super apressados, como é um jogo live service, como o próprio multiversos. E o que tão cobrando no multiversos, tu cobrar do multiversos, o que tu pode cobrar do Smash, mano. É muito bizarro. Isso sem contar que eu já ouvi algumas vezes o argumento de, ah, o multiversos atualiza pouco, precisa atualizar mais. Mano, eu não sei o Brawlhalla, tá? Mas os outros jogos de luta não costumam atualizar tanto assim, não. Inclusive, o próprio Smash, a última atualização que chegou foi em 2021. E foi a última pra encerrar. O jogo já encerrou, não tem mais DLC. Se eu não me engano, o último personagem adicionado foi o Sora. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Então, vamos lá. O Smash já pega personagens desde 1990 alguma coisa, desde lá do Nintendo 64. Até 2023, tem um total de 80 e poucos personagens, ou 91, 92. Isso sem contar os personagens clones, que tem personagens que tem os mesmos golpes. Tipo que nem em um jogo de luta, o Ryu e o Ken, que são dois personagens iguais. E aí, eu sei que muitos iriam perguntar, Dike, mas por que que então o multiversos não faz que nem o Smash e vende em preço cheio? Cara, primeiro que eu não iria conhecer o jogo. Acredito que muitos de vocês também não iriam comprar. Imagina um jogo por 300 reais, mesmo que ele tudo bonitinho. Será que você iria comprar e ia continuar jogando online conforme o tempo ia passando? Cara, eu acho bem difícil. E a gente pode pegar um exemplo muito semelhante, que é o próprio da Nickelodeon. Existe um Smash da Nickelodeon, que ele está à venda, e ele não desempenhou tão bem assim. Não é muita gente que confiou nele. Tendo picos na Steam de até 7 jogadores. E isso quando tem bastante, tá? Porque a maioria das vezes não tem ninguém jogando. E aí, antes que me perguntem por que que o Smash vende, simples, ele já é um jogo conceituado e de nicho. Vamos lá. Jogos de luta, novos, não costumam desempenhar tão bem quanto os jogos antigos. Tanto é que se tu para pra pensar, jogos de luta, o primeiro que vem na cabeça da maioria, principalmente casual, é Mortal Kombat. Depois vem o Street Fighter. Quem sabe venha o FighterZ, já que é de uma franquia grande como o Dragon Ball. Depois a gente tem, sei lá, um Tekken. E isso já tá começando a entrar pro lado B. E o Smash é um jogo muito famoso também, mano. Principalmente pra quem tem um Nintendo Switch, porque ele é um dos exclusivos de peso. Agora, entrar um outro jogo, um jogo Smash, é muito difícil nesse mercado. Ah, Dark, e o Brawlhalla? Sim, o Brawlhalla, ele é um jogo que tem dado certo. Eu não conheço muito o suficiente. Mas, uma das coisas que eu vejo bastante também a galera comparar, é que assim, a galera fala que pro multis ser bom, tem que ter um sistema de economia mais de boa. E, mano, eu acho bem de boa. É só tu jogar o jogo que tu libera todos os personagens. Pô, quem jogou e fazia as missões, não me deixa mentir. Eu comprei um monte de estandarte cara e tô com mais de 60 mil de ouro, com todos os personagens liberados. Boa parte, sim, eu comprei com a chave de fundador. Mas eu comprei também bastante com ouro e gastei meu ouro com outras coisas. Então, assim, eu não acho um sistema tão cruel assim, não. E sobre o passo de batalha, eu também acho a mesma coisa. Não é tão difícil se tu joga o jogo. Eu sei, também tem aquele problema de, ah, Dark, o jogo é muito repetitivo, precisa de um modo campanha. Mas o próprio Brawlhalla não tem modo campanha. O que eles realmente precisam fazer com o jogo é arrumar ele. É só isso, mano. Não precisa ficar adicionando personagem de semana sim, semana não. Não tô dizendo que não precisa ter personagem. Pô, um personagem por mês eu já acho que ia ser muito da hora. Se desse mais, beleza. Mas, assim, tem que tentar deixar o jogo balanceado pra não deixar frustrante. Servidores funcionais, não ter problema de FPS e todas essas coisas que a gente já falou em um outro vídeo aqui no canal. Esse vídeo é basicamente um desabafo, porque eu vejo muita gente comparando com o Smash. Eu sei, a equipe do Multiversus prometeu que vai chegar a arcade. Eles têm que trazer isso. Beleza, eu concordo. Mas, assim, muitos jogos não tem, cara. E muitos jogos, é, entra na partida, joga e acaba. E a galera não fala isso. Só fala isso pro Multiversus, porque ele não deu certo. E acha que este é o motivo. E definitivamente não é este o motivo. O motivo é que, real, o jogo não funcionava. É isso. É muito mais simples do que parece. Pô, já vi youtubers, e inclusive eu quero trazer um outro vídeo sobre isso. Mas eu já vi muito youtuber falando que o jogo não dava item grátis. Era difícil de progredir. Mano, era só jogar o jogo. E sim, ele dava item grátis. Tanto item quanto skin de graça. O sistema não era tão cruel desse jogo como falavam, não. Principalmente se você fazia as missões diárias. Mas, bom, eu quero saber a sua opinião. E eu acho que é muito óbvio, né? Por que que não dá pra comparar esses dois que eu citei? Mas eu espero ter ficado claro. Principalmente pra você que fala Ah, mas o Smash tá aí, olha quantos personagens. Pô, ele pegou os personagens lá desde 1990 e alguma coisa, que já estavam prontos. É óbvio que ia ter mais personagens. E isso, para pra pensar, mano. Desde 1990 e alguma coisa, até 2023, tem 80 e poucos personagens. Ou 90 e poucos personagens. Vocês acham isso bastante personagem? Bom, deixa aí esse pensamento, que personagem não é a resposta pra tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Eu sei que muita gente vai ficar irritada com esse vídeo. Mas, mano, assista o meu outro vídeo falando sobre os problemas. Que é complementar a este aqui, pra você que só chegou nesse. Principalmente que modo ranked é muito mais importante. E deveria ter chegado muito antes. Arrumar o menu é muito mais importante do que trazer essas outras coisas. E preciso deixar mais uma vez claro. Personagem é sim importante. Mas não adianta socar de personagem em um jogo que não funciona. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Valeu, falou e até a próxima. Fui! E aí